E o Governo socializou com os magistrados, entidades reguladoras e administração pública o anteprojeto do Código do Processo Administrativo de Cabo Verde para a recolha de subsídios antes da sua finalização e aprovação. Trata-se de um instrumento jurídico que garante os direitos constitucionais dos particulares nas suas relações com a administração pública e que não é atualizado desde 1983. O Governo propôs no seu programa para a décima legislatura uma ampla reforma da justiça administrativa com foco na redução da morosidade na realização da justiça, tornando-a mais célere e efetiva na defesa dos direitos particulares face à administração pública. Para tal, é fundamental dotar o país de uma nova lei de contencioso administrativo é que a vigente data de 1983 nunca sofreu alterações e não coaduna, por isso, com o Estado Democrático. Este Código, em primeiro lugar, traduz-se na concretização da Constituição. A Constituição aponta para a proteção dos particulares e, neste momento, há um déficit de proteção dos particulares perante a administração. Em segundo lugar, aponta para um controle objetivo da legalidade em prol da defesa do interesse público. Em terceiro lugar, concretiza o Estado de Direito Democrático. O Estado de Direito Democrático dá um passo de gigante a partir do momento em que este diploma foi aprovado, porque é pacífico que não existe, ou o Estado de Direito Democrático é débil se não houver uma forte proteção dos particulares perante a administração na vertente de fiscalização judicial. Ou seja, passamos a ter tribunais com mais poderes de controle sobre a administração pública, passamos a ter tribunais com poderes fortes que podem chegar à condenação da administração na prática de determinados atos. Questionado porque só agora, 41 anos depois desse empenho em criar um Código de Processo Administrativo, o consultor Mário Silva responde. É um problema de controle judicial do poder. E nenhum poder deixa-se controlar com facilidade. A história política ensina-nos disso. Houve um projeto que foi elaborado em 2007 e discutido em 2008, foi metido na gavete. Há resistência de setores vários, conservadores, e que prejudicam imenso os direitos fundamentais dos cidadãos. Determinado a contornar essa situação, o Ministério da Justiça está a empreender uma série de reformas e a criação desta Lei do Contencioso Administrativo é uma delas. Nesta sala estão representantes do Ministério Público, Provedoria da Justiça, agências reguladoras, administração pública e outros serviços interessados para debater e deixar subsídios para a finalização do anteprojeto. O Procurador-Geral da República reconhece a necessidade e a pertenência de dotar o país deste importante instrumento jurídico, mas alerta que a sua aprovação deve responder em primeira mão ao reforço dos recursos humanos e à capacidade de resposta dos tribunais. A Ministra da Justiça está ciente disso e reitera os propósitos da iniciativa. No âmbito da reforma que agora se pretende introduzir no sistema jurídico-administrativo cabo-verdeano, afirmamos o propósito de reforçar os poderes dos tribunais na fiscalização da legalidade e da atividade administrativa, poderes esses que constituem um dos pilares da concepção do Estado moderno. Neste sentido, estatuiu-se que, no respeito pelo princípio da separação de interdependência dos poderes, os tribunais julgam do cumprimento pela administração pública das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da conveniência ou oportunidade da sua atuação. Dotar o país de um contencioso administrativo que defenda de forma plena, efetiva e em tempo útil os direitos dos particulares nas relações jurídicas administrativas é o objetivo último do primeiro Código do Processo Administrativo Nacional, cuja aprovação representará certamente um marco histórico para o país, arrematou a ministra Joana Rosa. Obrigada. 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 Obrigada.